Música Vou descer o óleo de missionário Eita glória Hoje normalmente a gente faz no final O pessoal falou faz agora E eu já falei que aqui é diferente Ele falou e agora A freia passou no teste, papai passou Então tá bom Até no caos de abóbora eu testei ela Eu falei não Não faz E ela podia ter temado efeito Se ela fizesse eu falava não E ela saiu e falou Olha o marido dela lá A marido dela perguntei Ela fez ou não fez o caos de abóbora Aí ele não fez não Eu sei que doeu, ela queria fazer Mas eu testei Aleluia a Deus É forte Obedecer a Deus é muito mais difícil Que obedecer uma líder Mas quando a líder testa Eita glória O senhor falou É aí que você vai testar ela Eu falei tudo bem Depois eu testei com a Michelle Quem vai buscar a Michelle com a nenhuma Deixa a Michelle falar Vai buscar a Michelle com a nenhuma Ela falou ali Deu jeito dela e foi E era tudo teste Aí se ela fosse alguém Que não tivesse preparado Ela falava Que também não vou nem no culto Quer nem saber Pastora que se lasque E ela ali ficou quietinha E foi buscar a Michelle É teste Às vezes o pessoal pensa Que a gente faz isso Tá implicando comigo Não Ah meu filho É teste É teste Então eu vou Estar descendo Quero que todas As coisas que eu chamei aqui à frente Coloquem a mão sobre ela Aleluia a Jesus Pode colocar a mão mesmo Pode tocar Eu vou descer o olho Em cima de todas as nossas mãos Minha mão vai ser a última Meu Deus Glória a 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 Deus Amém. 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 Deus escolheu cada uma de vocês que vieram aqui para participar desse momento histórico.